Bom, agora a gente vai falar sobre a filosofia helenística. A filosofia helenística foi desenvolvida na Grécia Antiga durante a dominação do Império Macedônico. Inclusive, nós já vimos isso nas nossas aulas de história, quando Felipe II, pai de Alexandre, e depois, posteriormente, o Alexandre, eles vão invadir a Grécia e vão pegar aquele território. Quando eles pegam o território, eles colocam a cultura helenística. Eles vão espalhar a cultura grega por todos os territórios. Vamos lembrar que eles fizeram, que o Império Macedônico, eles fizeram um vasto império. Foi um império muito grande. E com isso, o que vai acontecer? Vamos lembrar também que tinha Sócrates, tinha Platão, tinha Aristóteles, e todos esses filósofos, eles buscavam a verdade. Mesmo depois da invasão macedônica, eles vão continuar buscando a verdade, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque quando os macedônicos invadiram, eles começaram a tomar conta da política. E o Sócrates, o Aristóteles, o Platão, eles discutiam política na Ágora. Então, agora, os filósofos não vão passar mais a discutir política, porque quem vai fazer isso vão ser os macedônicos. Os filósofos vão passar agora a tentar buscar mais a verdade, buscar mais a felicidade, porque quem toma agora conta da política são os macedônicos. E os filósofos, agora, eles vão tentar achar uma coisa que se chama ataraxia. A ataraxia, ela é a busca pela felicidade. E aí, a gente vai entrar um pouquinho, eles vão entrar um pouquinho em Aristóteles. Por quê? Porque a gente viu na nossa última aula, inclusive, que o Aristóteles, ele busca a edemonia. A edemonia é a busca pela felicidade. E é isso agora que eles vão tentar buscar. Eles vão tentar buscar aquela mente limpa, aquela mente tranquila, aquela mente que consegue ver a felicidade, aquela mente que consegue observar as coisas. Eles vão buscar aquele estado de espírito tranquilo, um bem-estar social. É isso agora que os filósofos vão discutir e vão querer alcançar. A primeira corrente que a gente vai falar é a corrente do cinismo. Bom, a corrente do cinismo, ela vai defender que, para você viver bem, você não precisa de bens materiais. E quem defende essa corrente é o Diógenes. Então, o Diógenes, ele abre mão dos bens materiais dele e vai viver na floresta. Inclusive, todo mundo falava que ele vivia nu, ele vivia pelado, ele vivia, inclusive, dentro de um barril. Ele só usava o barril para se defender da chuva, do frio, dessas coisas. E ele falava que ele não precisava de bens materiais para ser feliz, porque o bem, ele acabava, ele era finito. E a felicidade, não. E essa que é a questão do cinismo. É uma filosofia que defende que a atraxia pode ser, pode e deve ser buscada independentemente dos bens materiais e do sentimento de pertencimento a grupos sociais. Ele fala que os grupos sociais também, eles são, essa é uma felicidade momentânea. Então, essa corrente do cinismo, ela tenta excluir os bens materiais. Ela fala que a felicidade não está nos bens materiais. É tanto que existe uma história, não se sabe se é verdade ou não, que o Alexandre o Grande, que era o imperador na época, ele vai até Diógenes, né, na floresta e pergunta para o Diógenes, Diógenes, me fale qualquer coisa que você quer que eu te darei. Aí o Diógenes vira para ele e fala assim, qualquer coisa mesmo? E ele sim, me fale qualquer coisa que eu te darei. E o Diógenes, então, vira para ele e fala assim, dá licença que você está me tampando o sol. Que ele estava tomando banho de sol lá na floresta, o Alexandre o Grande. Então, ele foi pedir um incêndio para o Alexandre o Grande, que ele estava tampando o sol dele. Cinismo em grego quer dizer cão. Se a gente for olhar a vida de um cão, na filosofia grega, ela é uma vida de puro cinismo. Porque se a gente for olhar, um cão, ele é feliz independente do que o dono dele tenha, independente dos bens materiais que o dono dele tenha. Inclusive, um cão de rua, né? Se a gente olha um cão de rua, se a gente está passando, dá um petisco para ele, ou simplesmente brinca com ele, ele já abana o rabo, já quer brincar. Então, essa é uma vida feliz. É uma vida que não precisa de bens materiais. É a vida de um cão, né? Ele é feliz independentemente do que ele tenha. A corrente do ceticismo também é uma corrente muito bacana. O que essa corrente propõe? Bom, quem vai fazer essa corrente, quem defende essa corrente, é um filósofo que se chamou Pirro, né? Então, o Pirro, ele fala que toda vez que você gera uma tese, vai vir uma antítese, né? E aí, quando você gera uma tese, né? Quem está fazendo a tese, que está propondo a ideia, vai vir a antítese que está se opondo àquela ideia. Então, isso é a dialética, né? Que são ideias controversas. E ele está falando que, de vez em, não funciona. Ele está falando que quando você julga uma ideia, você não busca a taraxia. E que, para buscar a taraxia, na verdade, você tem que absorver as duas ideias. Você tem que conviver com essas duas ideias sem julgá-las. O que ele propõe é uma suspensão de juízos. É você viver sem julgamentos, né? É você aceitar essas duas ideias, conviver com essas duas ideias. Porque se você fala que uma está certa, automaticamente você está falando que a outra está errada. Então, você já entra em atrito. E ele fala que buscar a taraxia, viver a taraxia, é não entrar em atrito. É não julgar. É suspender valores. É suspender juízos. Ele propõe a taraxia para que você não julgue. Né? É para que você simplesmente compreenda todo mundo. Para que você aceite todas as ideias. Para que você não tenha distinção de ideias e nem de valores. Isso é ótimo, porque pensa se a gente conseguisse fazer isso na nossa vida. Nós teríamos a taraxia plena. Seria perfeito. A nossa terceira corrente é o Epicurismo. Quem vai falar dela é o Epicuro. É um filósofo que chama Epicuro. Ele é um dos mais famosos aí nessas correntes, na corrente helenística, né? O Epicuro, ele fala dos nossos medos. Ele fala que nós devemos vencer os nossos medos. E que, teoricamente, os nossos medos são quatro. Que é o medo da morte. O medo dos deuses. Ele fala que nós temos medos da punição que os deuses vão nos causar. Medo do sofrimento e medo da dor. E ele fala que todos esses medos que nós temos, nós não precisamos ter. Porque são medos que são alimentados por crenças vazias que nós temos. E que isso prejudica a nossa busca pela taraxia. Pela nossa felicidade. E ele fala, diferente dos outros, né? Que fala que a gente não deve viver os prazeres da vida. O Epicuro fala que nós devemos, sim. Que nós devemos buscar os prazeres que são necessários. E dispensar aqueles que não são necessários. Porque ele fala que há prazeres e prazeres. Então, ele fala assim, ó. Sim, nós temos uma vida e nós devemos viver nossas vidas buscando os prazeres. Em busca da taraxia. Epicuro vai falar, por exemplo, Por exemplo, de um prazer que a gente tem que é natural e necessário. Por exemplo, se alimentar bem. Quem é que não tem prazer na hora de comer? Ele vai falar que a gente deve se alimentar porque se alimentar é necessário. Porque se a gente não se alimentar, a gente morre. É um prazer natural, né? É natural, a gente tem que comer. Mas a gente deve se alimentar bem, né? Porque é o nosso corpo. A gente tem que cuidar. Então, nós devemos nos alimentar bem. E a gente deve ter, sim, esse prazer. Ele fala que o que a gente deve evitar, Por exemplo, devemos evitar os prazeres não naturais e nem necessários. Que é, por exemplo, o consumo. O consumo, ele não é natural e não é necessário. Porque a gente pode viver sem ele. E ele fala que quando você consome em excesso, por exemplo, Você vai viver a todo lado. Porque não é necessário. E também não é natural. Então, toda vez que você consome, você vai querer consumir mais. E como não é uma coisa natural e nem necessária, Isso não vai te trazer saúde. Isso não vai te trazer coisas benéficas. Então, realmente, não é necessário. E a última, né? Do Epicuro, é que ele fala que nós devemos evitar os prazeres naturais, Porém, desnecessários, né? Que é se alimentar, por exemplo, com coisas supérfluas. Então, por exemplo, a gente deve se alimentar, que é um prazer natural? Sim. Porém, é desnecessário comer fritura, comer muito açúcar, comer sorvete, né? Está nessa gravura. Por quê? Porque vai trazer coisas não benéficas para o nosso corpo. Como, por exemplo, glicose alta, colesterol alto. Então, tudo isso pode gerar doenças para o nosso corpo. Então, o Epicuro, ele vai viver uma vida muito regrada. Ele vai viver uma vida de ponderação. E aí, a gente se remete a Aristóteles mais uma vez, na justa medida. A gente lembra disso na aula de Aristóteles? Ele vai falar, na justa medida, que a gente tem que fazer tudo procurando um meio termo. E é isso que Epicuro propõe. Ele propõe uma ponderação na nossa vida. Ele fala que a gente deve viver os prazeres naturais. Mas a gente deve viver os prazeres naturais de forma necessária. E não de forma desnecessária. O estoicismo é a nossa próxima corrente. E quem fala sobre ela é o Zenão. O Zenão é o nosso filósofo que fala sobre ela, né? E a forma dele buscar a ataraxia é se importando com as coisas que ele pode mudar. E ele não se importa com o que ele não pode mudar. Por exemplo, o que ele pode mudar? Ele pode mudar, às vezes, um sentimento ruim que tem dentro dele. Por exemplo, se ele está sofrendo com o amor, né? Se por acaso ele não é correspondido com o amor que ele sente, e ele está sofrendo, ele pode buscar no convívio, no dia a dia, uma forma de se transformar e de viver melhor, né? De tirar aquela angústia de dentro dele. Por exemplo, outro exemplo, se ele está desejando mal pra outra pessoa, se ele não está gostando do que ele está vendo, no convívio dele, ele pode tentar ter pensamentos melhores, pensamentos mais positivos, tentar fazer coisas boas, né? Então, ele tenta transformar o pensamento dele. E o que ele não pode mudar? Ele não pode, por exemplo, mudar a opinião das pessoas, sabe? Então, ele para de discutir com as pessoas. Ele não liga pro que as pessoas falam. Por quê? Porque ele não pode mudar a opinião das pessoas, né? Ele não pode, por exemplo, ele não pode mudar o fato de que todo mundo morre. Então, ele vai viver, ele vai ser feliz, ele vai buscar a ataraxia dele. Porque morrer, todo mundo vai. Então, ele não vai se preocupar com a morte, porque ele não pode mudar, sabe? Ele não pode mudar o fato de que ele vai ficar velho, porque todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai passar por isso, tá? Então, ele vai viver, ele vai ser feliz. Ele não pode mudar que ele vai ficar velho. Então, ele quer ficar velho, porque significa que ele está vivendo. Então, ele se preocupa com o que ele pode mudar, que são os pensamentos dele, que é a vida dele, né? E ele não se preocupa com o que ele não pode mudar, que são as opiniões alheias, que é o que está externo a ele, né? Então, esse é o estoicismo. Ele se preocupa com o que ele pode mudar, com a diferença que ele pode fazer, e não com o que os outros podem fazer, né? Que também seria uma corrente maravilhosa se a gente conseguisse aplicar no nosso dia a dia, né? Então, aí estão as nossas quatro correntes, né? Da filosofia grega helenística. E não se esqueçam de fazer as atividades também dessa unidade e até a próxima aula.